Música 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 Eu sei como é isso É isso, aqui é o outro Música 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 Se inscreva no canal. 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 Mas eu estou mostrando a realidade, gente. Não vou mentir que é flores todos os dias. Porque não é. Entendeu? Esse começo é bem difícil. Mas eu vou conseguir passar por ele. Vou ficar bem magra. E eu ainda estou com sorte que eu encontrei um professor maravilhoso, super atencioso, sabe? Que está me ajudando pra caramba. E eu vou conseguir. Fé em Deus, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Jantar, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.